Bom, e agora nós vamos falar sobre o aumento do preço do gás de cozinha. Olha, a Petrobras anunciou o reajuste no preço do gás de cozinha e que foi de 5,9%. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Antônio Carlos Mourad, que ele é advogado tributário. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Olha, é um aumento que a população não esperava. Por que isso acontece? Política econômica, política fiscal, gestão errada do governo federal, uma série de situações. E por conta disso, a população vem sofrendo de uma série de formas e situações. E o governo colocando paliativos para tentar desviar essa situação de aumentos períveis, gigantescos, que vem já há dois anos, quase dois anos, acontecendo isso. E o povo é o próximo sofrimento. A mudança no valor, então, do gás fica só para o botijão ou as pessoas que têm ali o gás encanado também vão receber esse aumento? O gás encanado também vai subir. Acredito que algo em torno de 4% em alguns pontos. 1% a menos do que o gás de bojão, o gás engarrafado. Agora, mesmo assim, eu acho que nós podemos, devemos protestar, porque se fala muito no que diz respeito a justiça, no que tange a custo. Mas, veja, a Petrobras, ela já tinha, já nos seus livros, na sua conta, nos seus cálculos, um preço do petróleo em 2019 que está igual a hoje. E, portanto, os seus custos estavam alinhados com aquele preço daquela comódia de petróleo. O barril de petróleo custava 70 e poucos dólares. Hoje, está 70 e poucos dólares, depois de dois anos. Ué, por que tantos aumentos? Com relação à energia elétrica, a mesma coisa, 6% de aumento agora? Por quê? Então, existem algumas situações aí que poderiam ser discutidas, poderíamos comentar, que vai, de repente, levar ao caminho de uma certa consciência do porquê que está aumentando o tempo. Aproveitar que o senhor, então, já deu essa sugestão para falarmos sobre isso, eu quero que o senhor fale, então, o que o senhor pensa em relação a isso, o que motiva esses aumentos. A gente, pela sua fala, consegue entender que o governo precisa de verbas, por conta de todo o gasto que teve em relação à Covid-19, e os impostos acabam sendo ali, não sei se a única saída, enfim, daí o senhor fala que o senhor é o especialista. Então, vamos lá. Temos que entender da seguinte forma, se você zero piso e cofins para o distribuidor final, para aquele que vende o gasto, por exemplo, você está agindo incoerentemente. O administrador, o administrador público, aquele que está lá em cima, o governo federal está agindo incoerentemente. Ora, se você está zerando um tributo que beira 10% sobre as vendas do gasto, ora, isso é um grande valor que está deixando de entrar no caixa. Se reduz em 2% o preço para as revendas, meu Deus, na refinaria, diminuir 2%, é um grande número, é um percentual também bastante grande. Agora, isso não deveria reduzir o preço para o consumidor? Deveria, obviamente que deveria. Só que os distribuidores, os revendedores, esses empresários ligados à energia de combustão, ao gás, etc., eles já disseram que não vão fazer isso, não vão reduzir. Então, eles estão maximizando lucros. Essa maximização de lucros significa que eles estão acompanhando, aliás, esses segmentos estão acompanhando, por meio da inflação. Então, quando nós dizemos que a inflação advém dos alimentos, então, nós vamos ao supermercado, nós vamos a uma venda, comprar lá a nossa cesta básica, ou seja lá o que for, materiais de limpeza, tudo bem? Você vê lá um aumento expressivo, e a culpa a isso é o aumento da inflação. Ora, não é bem assim. Se esses produtos estão, de base, estão subindo de preço, não é por culpa do aumento do preço de prete, o aumento de qualquer outra coisa ligada a isso. É por culpa, ou do produtor, né? É por culpa, sim, dos aumentos de todas essas palifações, reajustes que estão fazendo, com base na necessidade. Ora, o petróleo está subindo lá fora, então, nós temos que subir o preço e acompanhar o valor. Em primeiro lugar, a Petrobras é uma empresa estatal. Foi aberta parte do capital dela? Isso não significa que, por ter um capital aberto, ela deixou de ser uma empresa estatal. A minha opinião é que, de certa forma, se a Petrobras está crescendo, e ela está crescendo, em algum momento, poderia ser feita a recompra dessas ações, ela voltasse a uma empresa estatal, como todas as outras empresas estatais que existem em países de primeiro mundo. O governo brasileiro deve, sim, controlar esses preços. Ora, se nós controlarmos os preços, nós vamos sair dessa movimentação, dessa, de certa forma, dessa política idêntica à política externa. O Brasil, o governo brasileiro, quer imitar os norte-americanos, só que o Brasil não é os Estados Unidos. Entende? Portanto, o que eles estão fazendo hoje é um sacrifício, exigindo um sacrifício da população, em detrimento de empoderamento dessas empresas, como a Eletrobras, a Petrobras, que são empresas nossas, mim, sua, de todos nós. Bom, o que fazer, então? Nós temos a necessidade e obrigatoriedade de brigar por isso. Esses aumentos que estão sendo aplicados, advém do quê? Mostra onde é que está a demonstração disso. no portal da transparência, nós queremos ver, nós queremos que peritos econômicos, economistas, vejam isso. Eles vão constatar que esses aumentos são infundados. Porque o dólar, lá em 2019, era um real a menos do que está hoje. Então, volto a dizer, existe especulação, existe especulação do dólar, existe especulação do sistema financeiro, e tudo isso leva a crer que, de certa forma, e eu vou falar com uma opinião minha, eles estão fazendo como, vou fazer uma analogia, que fica mais fácil para entender. eu quero comprar uma empresa que custa mil reais. Só que eu falo para o dono da empresa, olha, invista aí dez mil reais, que eu compro por mil reais. É o que está acontecendo. Estão investindo na eletrográs, estão investindo na petrográs com sério risco de essas duas empresas irem a leilão. e serem privatizadas. Quem ganha com isso? É, traz a reflexão, né, doutor? Doutor, e pensando aqui, né, falando do gás, mas a gente também tem o combustível, podemos ter em breve aumento também do combustível, do preço do combustível? Sim, isso não vai parar. Isso não vai parar. Veja, a inflação do mês passado não alcançou 1%, creio eu. Isso aconteceu, a última vez que aconteceu isso, no meio da situação dessa, foi em 1996. Então, isso vai acontecer novamente. Vai acontecer novamente. Na verdade, esses aumentos todos que advêm do Estado, no sentido do lado do centro, do governo federal, eles não vão parar. São motivos que devem ser investigados, muito investigados. Infelizmente, nosso Ministério Público e as entidades de classe, os sindicatos, não estão olhando para esse ponto de vista. É um ponto de vista muito sério. Isso tem que ser estudado, tem que ser analisado, tem que ser pesquisado e tem que ser repartido. Infelizmente, os sindicatos perderam o poder por conta da mudança da legislação e eles não estão atuando. Mas a sociedade unida pode fazer isso. Pode forçar a sua entidade de classe. lutar por eles. Porque senão isso não vai parar. Vai ter aumento de todos os meios. Bom, eu quero agradecer então a participação do doutor Antônio Carlos Mourad, advogado tributário, que trouxe esses esclarecimentos para nós e também o alerta, né? A população precisa se posicionar. Muito obrigada. De nada. Muito obrigado a você. Ótimo dia.